Bem-vindos ao Espaço Estudo! Começaremos agora uma série de vídeos curtos sobre o aprendizado de idiomas. Tanto faz, português, inglês, francês, alemão, não interessa. E você só joga um jogo, por exemplo, xadrez, quando você aprende as regras de movimentação das peças. As regras do jogo. Então, nos idiomas, as regras do jogo chamam-se gramática. Sem dominar a gramática de um idioma, você não domina o idioma. Você não aprende a ler direito, você não aprende a falar direito, você não aprende a escrever direito, você não compreende e não joga o jogo da comunicação. Para ilustrar, coloquei aqui a primeira gramática da língua portuguesa de Fernão de Oliveira de 1536 e a primeira gramática influente da língua inglesa de Bishop Robert Love. Nossa bandeira está conosco sem partido desde 1889. Muito obrigado, até o próximo.